Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês quem fala com vocês é a home estamos de volta aqui no Detroit become human da zoeira para a gente fazer todos os finais possíveis aqui é nesse episódio beleza nesse episódio a gente dormiu no carro na minha história nesse eu vou tentar dormir na casa tem uma casa ali né e também tentar dormir no motel o fim da linha vocês vão ter que saltar e a corda temos que ir Vete, bora! Não bora perguntar nada, não. Beleza, ali está com frio. A gente vai achar um lugar. Um dos inscritos falou que tinha um alicate, ali onde eu entrei com o carro. Beleza, a gente tem a opção ali. Está fechado. Aí vai ver o mercadinho. A gente vai ter que roubar o mercadinho se quiser dinheiro. Tem um motel ali. Tem aqui um bagulho de café, só abre de manhã. E tem um bagulho de... o que é isso aqui? Vamos lá, que ele tem que conversar com o robô aqui. Merda, hein? É, tem que seguir o script aqui, né? Tomada 6 e 35. Alice, você está congelando. Eu estou bem. Não está tão frio. Parecem perdidas. Não temos para onde ir. Sei de alguém que pode ajudar. Mas é do outro lado da cidade. Precisamos para esta noite. Beleza, vamos lá. Espero que esse script esteja certo, senão eu vou ficar muito puto. Beleza, vamos lá. Como é que eu entro no carro mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. We're here. E aí? aqui ó eu acho que primeiro eu preciso checar a grade é uma casa abandonada pelo menos a gente sai da chuva não gostei desse lugar e eu sei o que tem para hoje minha filha eu já vi que tem lá em cima do bagulho ali é isso mesmo eu nem reparei galera caraca velho minha primeira jogatina foi tá eu já tenho bagulho para o local e o carro e aí e por aqui linda E aí E aí Você está bem? Só cortou só Ah, é só um arranhão Mas cuidado Suave Não se preocupa, vamos só dar uma olhada Veja, vamos lá Aqui, daria para ver ali para fora Vamos ver Vamos olhar aqui Ah, é arrancada por aqui É, não é forte Alice? Alice! Ah, meu pai É, o Winnie sumiu Ei, o que está fazendo? Visitantes O Ralph não gosta de visitas Elas são ruins Elas podem machucar o Ralph Ela é só uma criança Não vai te machucar Criança? Ela não é uma criança Enfim, por que isso importa? Talvez ela queira machucar o Ralph Olha Também sou androide Não tem que ter medo de nada Só queremos um lugar para ficar Visitas são perigosas Olha O que fizeram com o Ralph? Tudo fudido Não tem por que se preocupar Não vamos te fazer nenhum mal Eu te prometo Desculpem o Ralph O Ralph ainda acha difícil se controlar As vezes ele faz coisas e se arrepende Ele passou por dificuldades Ele tem medo que os humanos peguem ele outra vez Fiquem se quiserem Ralph não fará mal Ah, vamos ficar então Ok É só essa noite Vamos Venho! 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 Eu teria a opção de sair então Por aqui Interessante O Ralph vive aqui desde que fugiu O Ralph no café lá fora então ninguém sabe que ele está aqui O Mano vem morar aqui de vez em quando mas O Ralph só se esconde até ir embora O Ralph está em terceira pessoa O Ralph está em terceira pessoa O Ralph está em terceira pessoa Vamos Podem ficar à vontade aqui O Ralph vai embora para o outro cômodo O Ralph vai embora para o outro cômodo Ele queria ficar com vocês Mas ele tem o que fazer O Ralph vai embora para o outro cômodo É só por uma noite Alice Amanhã achamos o melhor Tá Vamos ver onde eu posso dormir Beleza Senta, vou acender a lareira Fazer aquele investigate gordo né Sacar o meu nariz Beleza Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui A parte de fósforo? Beleza Eita o maluco também está cheio dos R9 aí Descobri que esse R9 Descobri que esse R9 Descobri que esse R9 R9 O que significa? O que? Os símbolos Tá escrevendo por quê? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que é ele O que é ele? Ela está pegando o sapéu agora Precisa pegar a linha Carlinhos desses Pegar isso aqui Acho que eu vou montar uma cama para ela. Beleza. Vou colocar o bagulho na lareira. Vou colocar o segundo andar ali. Vamos ver. Nada. Nada. Mais um combo tem banheiro. Nem nada. Que merda, hein? Nem nada. Deixa a lenha aí. Ah, um pedaço de madeira, velho, a lenha. Porra. Só de brinques. E aí, garotinho. Cuidado que tá cheio do frio, velho. Pode vir dormir. Eu fiz o que pude. Não é muito, mas vai estar quentinha. E aí, garotinho. Tá, que a menina vai dormir no chão mesmo. Tá, prepare a vez pra dormir, beleza. Eu sei lá, porra. Eu só queria viver como as outras garotas. Será que eu fiz algo errado? Será que não fui boa filha? Por isso ele estava sempre irritado. Só queria que fôssemos uma família. Só queria que ele me amasse. Ele não é seu pai de verdade, minha filha. Por que não podemos ser felizes? É um androide. Eu sei lá. Não sei, Alice. Não vai me abandonar, né? Promete que não vai. Claro que não vou, rapá. É nóis. Eu prometo. T.M.J. Eu quero ser com as juntas pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Deixa eu falar assim não, hein? Achei bem interessante. Pfff. 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 Eu vou ficar com ela, né, esse robô usando seu androide doidão aí, velho, é que acontece alguma coisa? Essa parte do capítulo é grande pra porra, hein, é hora que eu vou ter que dividir, hein, galera, esse capítulo aqui é em um ou dois vídeos, não sei Ainda tem um motel ainda, dormi lá no motel Ah, ok, aqui, ó Beleza, esse cara ficaram no casebre Olha lá com o androide estacionado Tem um bagulho que leva a outra coisa, o que será isso, hein, esse aqui Não sei, mas a gente vai tentar fazer aqui, ó, peraí O principal Confirmar Queria saber se tem como fazer mais de um save Será que tem como? É fugitivo No supermercado falta um monte de coisa pra fazer E no supermercado tem o final Bora lá carregar esse salvamento, não vou salvar, lógico E bora lá É, eu não sei como... Como vai ser, não A gente ainda tem a opção lá de De roubar as coisas lá no mercadinho, né Então vamos ver, né, como é que vai ser Ah, agora a gente vai fazer, vamos pro outro lado então Tentar arrumar dinheiro Que diz b digamos que o aluno Por outro lado, né, como é que vai fazer Tá, então, tá.. Tentar arrumar dinheiro Desclarar primeiro O que vai pegar nós, aí Pai, no tipo Eu vou escolher detrás de vocês. É... Fim da linha. Fim da linha? Vocês vão ter que saltar. Acorda. Temos que ir. Eu me levantei. Será que tem alguma outra opção? Eu vou perguntar se ficar aqui. Olha, não temos para onde ir. Ela está exausta. Está caindo um temporal. Podemos ficar aqui um pouco? O ônibus precisa voltar para a garagem. Eu não posso fazer nada. Eu vou ter que ver depois. O que teria de diferença. O que afetaria a... O foda é que assim, é muita opção. O carro rejogando muitas vezes eu não... O importante é a gente tentar fazer os finais ali. O que afetaria? 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 A gente vai achar um lugar. Se eu não conseguir fazer alguns sinais. Eu vou dar uma pesquisada. Vamos lá para o outro lado, então, vamos lá Vamos Alice, mais rápido Tá, vamos aqui no... Ah, vamos lá, vanderia Tá quentinho aqui, já já vai se sentir melhor Vendo, tem um mano ali Ah, tem uma ilícita aqui, olha Desastres de polinizados É hora de ver a música É hora de ver a música Aperta uma banha ali Não tem nada Eu não acompanho Seque as roupas da Alice Roubar roupas? Só tem essa opção Vou roubar essa porra então O que está fazendo? Não são nossas roupas Não tem jeito Alice Precisa de uma roupa seca E eu preciso tirar um uniforme Mas isso é roupa Não podemos roubar Eu vou roubar, rapaz É nóis Mas precisamos disso Vai ficar meio bolado com a gente Mas... Tá foda o maluco acordado Eita, fodeu É Tchau Que Que Eu 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 acho que eu não vou acordar mesmo. Eu não lembro se no nosso vídeo a gente chegou a ir no motel Vamos lá Um motel. Encontramos um lugar para ficar Não permitindo Android. 40 doleta Vamos sim. Vamos roubar o mercadinho lá Não sei como Como é que eu vou conseguir dinheiro? Ok Ok Ela para aqui Ela vai para lá de qualquer jeito Puta merda Alice, você está congelando Eu estou bem. Não está tão frio Não Parecem perdidas Não temos para onde ir Sei de alguém que pode ajudar Mas é do outro lado da cidade Precisamos para esta noite Beleza Vamos lá Vamos lá roubar o mercadinho Acho que é o único lugar que tem dinheiro Vamos Alice Tinha opção lá, não tinha? Acho que no vídeo que eu fiz Da história tinha Só que tinha muita câmera e tal Provavelmente vai estar na loucura Veja Olha, a loja ainda está aberta Podemos entrar um pouco Ficará protegida do frio Vamos ver se o Kai te ajudar Eu não lembro que eu falei para ele da primeira vez Eu não lembro que eu falei para ele da primeira vez Eu posso ajudar? Eu estou com uma criança e não temos aonde ir Pode emprestar um dinheiro para alugarmos um quarto? Olha Aqui é loja de conveniência Não casa de caridade Não posso sair dando grana a todos os mendigos que vêm aqui A CYBERLARK anunciou a abertura de 11 pontos homógenos de anóis Eu posso portar Eita É isso que eu não fiz Eu acho que eu posso usar a Alice para fazer um esquema aqui Vou usar a Alice Eu preciso de ajuda Está vendo aquelas latinhas ali Quero que vá lá e derrube todas Derrubar todas? Mas por que? Por favor, Alice não vem em mim Show O que? O que? O que? O que? O que? Se machucou Ah tudo bem São só umas latas Vamos embora Foi? Ih, ele percebeu porra Nós temos dinheiro agora. Você é mil sur para roubar dinheiro. Como pode fazer isso? Eu confiei em você. Legal. Tem razão. Não devia ter feito isso. Desculpa, Alice. Não vai se repetir. Ok. Conseguiu os 40 dólares? Vira um motel. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria um quarto. Vai custar 40 dólares agora. Vamos aí. Só me fala o nome e o endereço. Cadê a sua habilitação? Vamos lá. Ahn... Nós estávamos com pressa. Acho que deixei em casa. Tranquilo. Nós podemos ver isso amanhã. Vamos lá. Vamos lá. Tenha uma boa noite. Boa noite. Cadê a resposta certa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Você acha que ele acreditou? Eu não sei, Alice. Eu sei que ficará quentinha nessa... Neste quarto dela.. Pode fazer o quarto. Pode fazer. É... Agora, vamos lá. É... Foi... É... 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 29, até o próximo. Temos várias coisas aqui, então vamos primeiro minurar o barulho aqui. Temos uma parada na porta aí. Pronto, me dá o casaco. Beleza, tudo tranquilo por enquanto. Já volta aí o... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos tirar essa roupa. Está encharcada. Vou colocar no banheiro para secar. Seque as roupas da Alice. Ah, vai colocar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei. Nunca vai me abandonar, né? Promete que não vai. Eu prometo. Vamos ficar juntas para sempre. A sempre, gatinha. Devia dormir agora. Eu vou apagar a bolsa, tá bom? Beleza. Beleza. Turma bem, Alice. Turma bem, Alice. Por que ir embora? Caraca, ainda tem a opção de ir embora ainda, viado. Vamos lá. Olha, esses caras ficaram num motel. Ficaram no carro abandonado e a gente já ficou lá na casa. Então seriam só três finais possíveis, né? Agora, por que eu iria embora? Não faço ideia. O que é esse outro caminho aqui que eu não sei? Ah, no adicionamento. Teria um outro caminho de adicionamento, ó. Não, é o caminho de dormir lá na casa, porra. Eu acho que é isso, rapaziada. A gente conseguiu fazer todos os finais. Eu já tinha feito o final de ficar no carro. A gente conseguiu fazer agora o final delas ficarem no motel. E a gente já fez, no começo aí do vídeo, o final delas ficarem dentro lá da casinha lá. Casa abandonada. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo, beleza? Estamos ficando por aqui, rapaziada. Valeu. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.